Carnaval Nunca mais Como a decisão Levanta a mão, pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda De repente Visto de mulata Bato a lata de fascista Eu vou pintar E o ano inteiro Tento ser O que nunca foi Nunca vou ser Eu sou eu, não volto Atrás e a decisão é agora Ou nunca mais Tempo fala Tempo embora vai Carnaval é agora Nunca mais Como a decisão Levanta a mão, pede licença Pode entrar Quando o carnaval chegar A fantasia muda De repente Visto de mulata Bato a lata de fascista Eu vou pintar E o ano inteiro E o ano inteiro Tento ser O que nunca foi Nunca vou ser Eu sou eu Eu sou eu, não volto Trocar a fantasia De perro Mas só quando o carnaval chegar E lá vou eu Quando o carnaval chegar Eu vou Eu só vou me espalhar Me espalhar São doze horas da manhã Vou descansar Do trabalho Já cansei Vou caminhar Dizer Toda vida eu sou Quero fugir Descobrir Um novo céu Que vai surgir Todo dia O mesmo sol Vejo nascer Já cansei De ser igual Quero viver Se na pele mostro Agora a mesma cor Serei dentro Diferente Se preciso for Do amor Ouça o canto De guerra Subir do sal Do moinho Que a terra revirou Ouça o canto De guerra Do irmão Que a terra correu E não mais voltou Me perdoa Me perdoa De mais De mais ninguém Ouça o canto Ouça o canto De paz Subir do sal Deste corpo Deste corpo Que a terra Levou Ouça o canto De guerra Com fiel igual Que a terra escondeu E não mais achou Ninguém Ninguém vai me segurar Ninguém há de me fechar As portas do coração As portas do coração Ninguém Ninguém vai me sujeitar Arrancar do peito A minha paixão Eu não Eu não vou desesperar Eu não vou renunciar Eu não vou renunciar Fugir Ninguém Ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder sorrir Ninguém 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 vai me ver Sofrer Ninguém vai me surpreender Da noite Na noite da solidão Pois Ninguém 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 vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder cantar Alguém vai ter que me ouvir Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Ninguém vai, ninguém vai me acorrentar Ninguém vai me segurar Enquanto eu puder cantar Sorrir, seguir Ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder cantar Enquanto eu puder seguir Enquanto eu puder sorrir Ninguém vai me acorrentar Ninguém vai me segurar Enquanto eu puder cantar Ninguém vai me acorrentar Enquanto eu puder seguir Sorrir, ninguém vai, ninguém vai me acorrentar Ninguém vai me segurar Enquanto eu puder seguir Ninguém vai me segurar Enquanto eu puder seguir Sou quem você olhou Sou quem você não viu Sou quem você não viu Sou quem você pintou Não me conhecia E nunca me viu Sou quem você serei Sou quem você que me wil corrent Posso ser o dia, noite de luar 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 De um jeito sou O dia, noite de luar Onde Eu não sou Onde de luar Onde de luar Onde de luar Onde 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 Rota o tempo sem muito poder E roda a vida pra morte querer Rota a gente rodando sem ver E vai rodando o mundo sem ter Muita gente querendo saber Se o nada tem jeito de ser Se girar é bom, põe os pés no chão Olhe em frente, irmão Tem muita coisa pra se aprender Se você puder, faça o que quiser Não se esqueça, irmão, que é pra valer E recomeça a rugir outra vez Tirando tudo que possa poder Rodando a gente que roda sem ver Rodando o mundo que vai remoer Tem muito espaço pra gente querer Tem muito sonho pra gente esquecer Que se vive só, que ninguém tem dó Dá de olho, irmão Tem muita gente vindo de ré Pense outra vez Pense para três Pense logo, irmão Pode não dar fé Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau O tempo novo tem gente que cede Que fala bem pouco, você sabe O tempo velho tem gente que fica Sem nada de novo Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense Isso é mal, por nada fica um bocado de tempo Pesando no espaço é muito mal A gente pensa em ficar, a gente acaba a chorar Por isso eu penso que ficar no tempo é resposta muito cruel Na caça ao rato é o gato quem leva sempre o mesmo papel Me encaro e sigo sem véus, descubro logo o papel Eu sou mais eu Eu sou mais um bocado de tempo Eu sou mais um bocado de tempo No tempo novo tem gente que zede que fala bem pouco Você sabe, tempo velho tem gente que fica sem nada de novo Eu me recuso a ficar, eu me recuso a falar Pra tudo há tempo, esse tempo não passa virando suspense Isso é mal, por nada fica um bocado de tempo Pesando no espaço é muito mal A gente pensa em ficar, a gente acaba a chorar Por isso eu penso que ficar no tempo é resposta muito cruel Na caça ao rato é o gato quem leva sempre o mesmo papel Eu encaro e sigo sem véus, descubro logo o papel Eu sou mais eu 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 Obrigado.